And I think to myself What a wonderful world Diga! Fala galera, aqui é Eduardo Guerra do canal 3Dus com mais 5 minutinhos de guerra e hoje eu vou falar desse jogo aqui, ó It's a Wonderful World, eu sei que o nome é diferente, né? What a Wonderful World, mas igualzinha a música que é muito boa, o jogo também é bem legal então se você quer saber mais, continua acompanhando depois aí da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom galera, It's a Wonderful World é um jogo aí de uma utopia, né? em que os jogadores disputam aí pra ver quem vai fazer as construções vai conseguir mais pontos no final do jogo, né? Temáticas à parte, né? O jogo, ele é um jogo mais abstrato um jogo de draft com regras aí bem simples, né? Mas que eu pessoalmente achei muito divertido Então eu vou inverter a câmera aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês de como que fica a mesa Certo galera? Então vamos lá Bom pessoal, então esse aqui é o tabuleiro que fica aí no centro da mesa, né? Eu tô aqui no meio de uma partida e aí pra mostrar pra vocês Então a gente tem aqui, ó, vocês podem ver esses cubinhos aqui, ó São cinco tipos de recursos diferentes E aí a gente ainda tem o vermelho aqui que é como se fosse um recurso curinga A gente tem também essa moedinha aqui, né? Que vale um ponto E essa daqui também que vai valer um ponto Mas tem algumas construções que pedem essas também, né? O jogo é um jogo bem rápido Ele se passa aqui em quatro rodadas, né? Em que o draft vai estar acontecendo aqui, tá vendo? Numa direção diferente, né? Depois passa pra cá E por fim pra cá E aí o jogo termina, né? Da parte dos jogadores cada um vai ter uma cartinha dessa Lembrando que essa cartinha tem dois lados aqui que é diferente Esse aqui é o lado que o setup é igual Então aqui, tá vendo? A gente tem aqui os recursos que cada um produz Que você vai estar produzindo na sua vez Na parte lateral aqui a gente tem os pontos de vitória E aí vai acontecer um draft em que você vai pegar as cartas Vou pegar aqui uma Algumas aqui pra gente olhar Né? E aí você vai pegar No caso sete cartas Vai escolher uma E vai ir passando Né? É aqui, ó Tá vendo? São a quantidade de cubinhos que você precisa pra construir essa carta Né? Só que ao invés de construir você pode reciclar ela, né? Você vai ganhar esse recurso que tá aqui que é o recurso amarelo Na parte de baixo A carta ela pode dar aqui ponto de vitória Ela pode dar na parte de cima aqui, tá vendo? Um prêmio que você ganha uma vez só Tá vendo? Tem algumas cartas que o ponto de vitória é de acordo por exemplo no caso da quantidade de moedinhas ali que você tiver Certo? E o que vem aqui em cima é como se fosse um prêmio fixo que você ganha uma vez Nesse caso você vai ganhar três cubos vermelhos Certo? E também você pode ter os recursos aqui que é a produção que você vai adicionando aqui, tá vendo? Então nessa partida aqui essa aqui tá sendo a minha produção O que é interessante é que tem algumas produções né? Como você pode ver aqui que a quantidade depende da quantidade que você tem aqui Né? Então o jogo é assim né? Você tem uma fase de draft que você vai escolher as suas cartas pra cada carta ou você adiciona aqui na sua área de construção ou você recicla ela pra poder ir colocando aqui ó os cubinhos tá certo? É... E aí vem a fase de produção E aí nesse caso essa ordem aqui ó ela é muito importante Por quê? Porque por exemplo primeiro eu vou produzir este recurso é... cinza aqui Né? E aí por exemplo se eu... É... Eu vamos supor que eu pego ali os recursos cinzas que eu produzi e já coloque nessa carta e ela completa Né? Nesse caso eu já vou colocar ela ali e aí quando for a vez de produzir o recurso é... mais escurinho aqui ele já vai produzir Né? Agora deixa eu pegar um outro exemplo aqui ó por exemplo o amarelo Né? Vamos supor que eu complete aqui ó essa carta ali na hora da produção do amarelo só vai produzir na próxima rodada porque tanto o branquinho o cinza né? Quanto o mais escurinho aqui já foram produzidos naquela rodada então de certa forma você tem que tentar fazer um planejamento aqui pra que você produza os recursos na ordem certa Né? Um jogo bem rápido fácil de explicar Né? Que recomendo muito achei bem bacana Certo? Bom pessoal então é isso daí o Itza acho que vale a pena né? A gente tem muita gente aqui que acompanha a gente no canal que gosta bastante de jogar solo eu pessoalmente gostei bastante do modo solo do Itza Wonderful World ao invés de você ter o o o draft ali entre os jogadores né? Você monta é pra cada rodada do jogo dois maços com cinco cartas né? E o que você pode fazer é descartar duas cartas pra sacar cinco e dessas cinco escolher uma então você tem que ir sabendo ali né? Quando que vale a pena você jogar fora né? Você descartar duas cartas pra pegar uma né? Que vai ser mais interessante que vai ter mais a ver ali com o seu jogo né? E além disso né? O o manual vem com vários cenários aí é é que você pode usar aí quando você estiver jogando o modo solo né? Além disso ainda tem uma expansão né? Vou jogar ela aqui ela vem com uma campanha ali meio no estilo Legacy né? Espero poder falar pra vocês dela aqui no canal certo pessoal? Então é isso daí né? Vocês podem talvez vocês tenham visto aqui pelas cartas que elas estão em italiano então eu comprei a versão aqui né? É que saiu na Itália mas é é um jogo independente de idioma e é no Brasil ela foi lançada aí pela Galápagos Jogos certo galera? Então um abração até o próximo vídeo Tchau